6 horas 32 minutos e agora a gente fala sobre um assunto que incomoda muita gente, principalmente os homens. É a queda de cabelo. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que a calvície atinge mais da metade dos homens até 60 anos. E o problema é que para combater a queda dos fios, muitos tentam tomar remédio por conta própria. Essa é uma atitude que pode trazer risco à saúde. O Natan, empresário, há alguns anos percebeu queda de cabelos. Na época, incomodado, procurou na internet uma forma de reverter a situação. Eu cheguei a usar aminoxidil, mas não teve resultado satisfatório para o meu caso, não. E eu tive amigo que fez tratamento com finasterida que teve bom resultado. Mas no meu caso, por causa dos efeitos colaterais, questão de hormonal, baixa de libido, eu acabei desistindo de fazer esse tratamento com essa medicação. Acabei nem procurando um médico também. No caso dele, outros familiares têm calvície e acredita que o fator genético pode ter levado à queda dos fios. E o empresário tem razão. A genética pode ocasionar a calvície, mas existem outras causas que levam alguém a perder cabelo. Também tem aquelas outras menores, causas menores, a gente costuma dizer. Uma desnutrição, uma doença autoimune, como uma alopecia frontal fibrosante e outros tipos de problemas. A tireoide pode ajudar na queda capilar. Então a gente tem a causa genética e também pode ter a causa adquirida. Mas sem sombra de dúvida, a genética é a maior. E a procura de solução, muitos homens acabam buscando receitas milagrosas para o crescimento capilar. Alguns acabam se automedicando. E é aí que mora o problema. Isso pode causar vários danos à saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem testosterona menor do que 300, começa a usar um remédio X, pode diminuir a libido dessa pessoa. Ela tem que procurar ajuda médica. Então a automedicação, ela tem vários efeitos colaterais. Por exemplo, mulheres. Mulheres que já têm um passado de depressão ou tumor nas mamas, também não pode tomar medicação X, Y ou Z. Por isso que tudo tem que ser bem averiguado. A dica é sempre a mesma. O correto é buscar ajuda médica, que deve diagnosticar e definir o tratamento, que vai desde medicamentos adequados até o transplante capilar. No local onde o cabelo já caiu, não tem mais o que fazer. Só nos resta o transplante capilar. Então é feita uma consulta detalhada com o passado do paciente, com o histórico familiar, com o presente do paciente, tentando prever o futuro. Como será que essa calvície vai evoluir? É só tratamento clínico? É clínico, mas cirúrgico? Então é feito todo esse screening, antes da gente decidir junto com o paciente o que a gente tem que fazer.